A gente vai conversar aqui com o Reinaldo Samuel, falando do novo lançamento. Que bonito! Parabéns pra vocês, viu? Obrigado, Dirce. É uma honra, uma graça pra nós poder lançar esse novo CD, né, Reinaldo? Se chama Guiado Pelo Seu Amor. O lançamento oficial vai ser no Canção Nova Sertaneja, dia 23. Nós teremos o show do lançamento. E isso aqui já é uma pré-venda, né? Um pré-lançamento, quem quiser já adquirir. Nossa, lançamento fresquíssimo, né? Tá quentinho o CD aqui pra gente. Chegou ontem e hoje eles estão aqui no programa fazendo o lançamento, né? Você viu algumas canções, né, aqui durante o programa. Tá bonito demais. Rodrigo gosta muito do sertanejo, né, Rodrigo? Eu gosto demais. Pra mim é o melhor acampamento. E esse CD deles a gente fica muito feliz, a gente se alegra junto. A gente já se alegrou com a participação deles no primeiro, mas agora é o primeiro de vocês mesmo, né? Exatamente. E a gente tá muito feliz, né, de poder lançar o nosso CD. Que o outro foi o Canção Mãos Calejadas, que a gente teve uma participação com sete músicas. Agora a gente vem com treze músicas, né? As três que são todas de vocês? Tem mais três compositores também. E a maioria todas nossas. E aí tem o show no Canção Nova Sertaneja, que vai ser dia 23? Dia 23. 10h30 no sábado. 10h30 no sábado, né? Então o pessoal que tá vindo aí pro Canção Nova Sertaneja vai ter lançamento aqui. O Rodrigo vai estar com certeza e eu também, né? Olha que a gente não perde, né? Inclusive já também está presente na revista Porta a Porta também. Você que já tem a revista Porta a Porta do mês de novembro já pode adquirir o CD. E é bom que adquira rápido, né? Pra chegar aí, pra você chegar aqui na Canção Nova já cantando as músicas. Se você quer fazer o seu pedido, liga agora. Rapidinho. 12-318-2600. É o nosso telefone pra você ligar agora e fazer o seu pedido. Lembrando que tudo que você adquire aqui na Canção Nova, você nos ajuda a evangelizar. Certeza, isso é importante. E olha, um produto, Canção Sertaneja, né? Todo mundo gosta. Pode presentear, né? Pode presentear. Olha que presente legal pro seu pai, pro seu tio, padrinho. Quem não gostaria? Minha família toda gostaria de receber esse CD. Então a galera agora, né? Esse sertanejo universitário, o pessoal gosta bastante, né? Então você vai dar de presente. E o legal é isso. É uma canção sertaneja com uma letra que vai também evangelizar. Pra tocar nas festas. É, aí o ritmo é sertanejo, mas as letras estão evangelizando. Ela do amor de Deus, né? Juntamos o útil, o agradável. Exatamente. Com a graça de Deus. As letras falam de Jesus. Tem letra até pra quem tá solteiro. Opa! Tem letra pra quem tá na vida agitada de São Paulo, que tá naquela correria. Às vezes não tem tempo de cuidar da família, por causa do excesso de trabalho. Eu fiz uma canção que se chama Deus, onde tu estás. O Rinaldo ainda gosta dessa música, né? Que eu tive a graça de compor essa música. Um dia viajando pra São Paulo, eu fiquei imaginando. Como essas pessoas conseguem cuidar da família, cuidar da saúde. Chega, tem gente que demora duas horas pra chegar no trabalho. Depois que sai, mais duas horas pra chegar em casa. Imagina a cabeça dessa pessoa. Como está a vida, né? Aí eu compus pensando nisso também. Se chama a música Deus, onde tu estás. Nesse sentido de quem vive numa megalópole, né? Essa correria toda, né? Tem música pra Nossa Senhora, né? Coração Imaculado de Maria. Essa música que a gente cantou agora, na volta do bloco, né? É uma música muito bonita também. E é bonito ver isso, né? Eu falo porque todos nós acabamos tendo aí uma raiz sertaneja, né? Eu tenho. Meus pais vieram do interior. Meu pai, quando ele vem no Canção Nova Sertaneja, ele fica enlouquecido aqui, né? Ele fica todo feliz quando aparecem aqueles bois. Ele vira uma criança aqui na Canção Nova. Todos nós temos essa raiz sertaneja, né? Então, é bom você levar pra dentro de casa CDs, canções que falam de Deus, que evangelizam. Eu já vou levar pra casa porque meu irmão também, Caçula, ama a música sertaneja. Eu já vou dar de presente porque daí ele já vai ouvir, né? Ele já vai estar sendo evangelizado ao mesmo tempo. Acho que isso é o nosso diferencial, não é? E é tão legal a gente perceber isso que a cada tempo o Rodrigo Deus vai suscitando, né? Os ritmos de músicas, né? Vai se atualizando, né, gente? Vai se atualizando e vai trazendo os ritmos, né? Pra quem gosta de música eletrônica, pra quem gosta de música sertaneja, pra todos os gostos, mas trazendo aí a evangelização. Isso é muito legal. Quero parabenizar demais a vocês por esse trabalho, viu? Fico encantada de ver vocês dois cantando. É lindo. Parabéns. Obrigado, Gerson. E é legal porque a gente veio também, né, na música secular, quantos, né, esses sertanejos universitários se descontando. E a gente tem também a opção aqui pra gente. Olha que beleza, né? O meu irmão viu você e falou, nossa, que legal disso. Olha aí, tá vendo? Vocês estão atingindo os jovens, né? Os mais adultos, os mais novos e a evangelização acontecendo. Deus abençoe. Amém. E qual que é a música ali, tema do CD? A música do tema CD é Guiado Pelo Suo Amor. Foi a primeira música que a gente cantou. Vamos fazer uma palhinha aqui? Estou seguro, eu sou guiado pelo Seu Amor. Não me falta nada, Tu és Senhor, meu bom pastor. Parabéns. Vindo. E se você quer ver mais, dia 23, não é? Agora, o próximo dia 23 de novembro, Canção Nova Sertanejo. Tem show aqui às 22h30. Show com o Reinaldo Samuel. Aquela festa toda aqui na Canção Nova. Se eu fosse você, olha, não deixa de vir de jeito nenhum. O vizinho está vindo, deixa eu ter uma carona aí do lado. Pede, porque não, né, Dias? Pede uma carona. Vem pra cá. A gente tem que ir embora, mas parabéns a vocês, viu? Obrigado. Eu vou estar lá, viu? Com certeza. Pode me guardar. Também, conte comigo. Vou estar lá. Obrigado. E você em casa também, vem pra cá.